Após dois anos de pandemia, a maior rumaria do concelho está de volta à cidade de Espino. Na quinta-feira, dia 15 de setembro, deu-se o arranque do programa de animação das festas de Nossa Senhora da Ajuda, com o desfile vareiro pelas ruas da cidade, culminando num brilhante arreal na Praça Progress. Foi um momento de festa Espírito Vareiro, protagonizado por quatro grupos de homens e mulheres, que cantaram e dançaram num absoluto bairrismo que uniu tudo e todos. Participaram nesta iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Espino, a Associação O Mar é Nosso, Rusga Nossa Senhora do Mar, Rusga Raça Vareira e Rusgas São Pedro de Espino. Nós somos vareiras com muito orgulho e peço uma salva de palmas ao povo vareiro. Entre os dias 15 a 19 de setembro, as festividades de Nossa Senhora da Ajuda incluem concertos, performances, feira de artesanato, feira das cebolas, a majestosa procissão, tapetes de flores, divertimentos e fogo de artifício. Espera-se, por isso, dias de muita animação e devoção à Padroeira da Cidade. A Zancas a dar a dar, o seu espaço de unir, a Zancas a dar a dar, toda e a sua destino, todo o caminho a apresurar. Com certeza vamos continuar a vincar o que é ser vareiro de Espino, que é uma marca muito especial. Não somos pelas vareiras de Lisboa ou outras, somos vareiros e vareiras de Espino. E aqui fica a nossa homenagem à Carvalta, que há aqui algo que ainda possui o que está nos seus homenagens. E aqui fica a nossa homenagem à Carvalta, a Calvalta, a Calvalta, a Calvalta, e aí a Calvalta,